Semana 3 da NFL chegou ao fim e ela foi uma loucura inacreditável. Pra vocês terem uma ideia, 4 times nesse momento estão com um recorde de uma vitória, uma derrota e um empate e apenas 3 times ainda estão invictos. Vamos falar de toda essa loucura depois dessa vinheta maravilhosa que vem agora. Vai! Sejam muito bem-vindos ao GoniSports. Chegamos ao final da semana 3, uma semana que me deixou muito bravo e uma semana que foi muito divertida de assistir. Então só pra esclarecer um pouco mais o que eu falei no começo é que 4 times estão com uma vitória, uma derrota e um empate. Browns, Vikings, Packers e Steelers. Os Browns enfrentaram os Steelers, empataram. Os Vikings enfrentaram os Packers, empataram. E nas outras duas rodadas ganharam uma e perderam uma. A última vez que isso aconteceu foi em 1972. É uma coisa bem esquisita. Outra coisa esquisita dessa temporada é que agora, que estamos na semana 4, apenas 3 times ainda estão invictos, são eles. Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams e uma surpresa Miami Dolphins. E vamos conversar sobre isso então, começando com o Thursday Night Football. O Thursday Night Football aconteceu no dia 20 de setembro e que jogão! Foi o jogo da semana, sem dúvidas foi o jogo mais legal entre New York Jets e Cleveland Browns, que como dito no título, como dito na Thumbnail, os Browns ganharam pela primeira vez, depois de uma seca de 635 jogos sem ganhar, cara. Puts, grila, foi demais, foi demais, porque... Primeiro que o jogo foi muito morno até a metade, muito punch, muito erro e tudo mais. Os Jets abriram 14 a 0 e o Tyrod Taylor, quarterback do Cleveland Browns, saiu antes do intervalo por uma concussão. Então, Baker Mayfield, a primeira escolha do draft desse ano, teve que entrar. Só pra vocês terem uma ideia, o Baker Mayfield é o trigésimo quarterback, a começar pelos Browns desde 1999. 39, 30 quarterbacks, 30, cara. E ele entra e ele vira esse jogo. Primeiro que eles fizeram jogadas sensacionais como o Baker Special, que nada mais é do que uma variação de Cleveland para o Philly Special, que os Eagles fizeram no Super Bowl contra os Patriots e foi um dos pontos altos daquela vitória incrível. Os Browns estavam com uma variação legal de playbook e tudo mais e viraram o jogo pra 21 a 17. O Sam Darnold, por outro lado, mais uma vez não empolgou muito, ele fez um jogo com duas interceptações. Ele não é ruim, tá amadurecendo, tem tudo pra ser um excelente quarterback. Não tá sendo o suficiente, por enquanto, para os Jets, tá um pouco complicado. Os Jets com uma vitória, duas derrotas, os Browns 1-1-1. Vamos para o domingo, então, começando com Broncos e Ravens. Os Broncos perderam para os Ravens 14 a 27. Agora, tanto Broncos como Ravens estão com duas vitórias e uma derrota, indo para a semana 4. O Baltimore veio para esse jogo com 100% de aproveitamento na Red Zone. Nessa temporada, pra você que não sabe, a Red Zone são as 20 jardas antes da End Zone do adversário, né? Só nos dois primeiros jogos, os Ravens fizeram 70 pontos somados. Isso é um recorde da franquia, isso é muito legal. E nesse jogo, Joe Flacco fez um baita jogo, passando para oito recebedores diferentes. Lamar Jackson ainda vai ter que esperar, mesmo todos os outros quarterbacks que foram draftados esse ano, se tornando titulares, cara, o que é muito legal. Os Broncos bloquearam um punch no começo do jogo, pareciam que eles estavam dominando, mas depois eles deram uma pagada monstra. E um dos principais motivos para essa pagada foi o running back Philip Lindsay, que quando o Case Keenum, quarterback dos Broncos, foi fumbleado, teve um fumble ali, o Philip Lindsay foi expulso por ter metido um socão no adversário. Isso foi uma perda pesada para os Broncos, pesou pra caramba. Não foi o único motivo, o Broncos deu uma pagada 14 a 27. Os Bills enfrentaram os Vikings e o que aconteceu? O jogo foi no US Bank Stadium, estádio dos Vikings, e os Bills abriram 27 a 0. Todas as apostas que eu podia ter feito, se eu tivesse Fantasy eu ia me ferrar, se eu tivesse no NFL Challenge eu ia me ferrar também, 27 a 0 na casa dos Vikings, os Bills abriram, os Bills que eu falava com muita tranquilidade, que era um dos piores times da liga. Pra vocês terem uma ideia, no primeiro tempo os Vikings estavam com 3 first downs feitos e 3 turnovers, cara, foi bizarro de se ver. O Josh Allen, quarterback dos Bills, que substituiu o Nathan Peterman, que não foi bem na semana 1, ele correu pra caramba, fez passes muito bons, inclusive ele fez uma jogada pulando o bloqueador, que foi maravilhosa, e ele fez 2 touchdowns correndo, que teve bastante casos nessa temporada, vocês vão ver. O Kirk Cousins, ele não fez um jogo ruim, na verdade ele fez 40 passes completos de 55 tentativas, mas foi sacado 3 vezes e os Vikings, cara, foi uma loucura, uma loucura. A primeira derrota para os Vikings nessa temporada, que também estão com um recorde de 1-1-1, enquanto os Bills estão com uma vitória e duas derrotas. Os Saints e os Falcons fizeram outro jogo incrível, cara, incrível. Eu fiquei na dúvida entre esse e o Jets e Browns para o melhor jogo da semana. Foi muito legal, porque Drew Brees, Deus Brees, um dos melhores quarterbacks da história, e Matt Ryan, um quarterback incrível, os dois fizeram excelentes jogos, cara. O Drew Brees fez 2 touchdowns corridos, assim como o Josh Allen, quebrou o recorde de passes que era do Brett Favre, cara, e agora ele se torna o quarterback com mais passes completos na história da National Football League. Ele fez 39 passes completos para 49 tentativas, 396 jardas e 3 touchdowns, sendo 2 corridos. Pelo amor de Deus, isso é bizarro. 39 passes de 49 tentativas, cara. O jogo, o Matt Ryan, do outro lado dos Falcons, também fez um baita jogo, 374 jardas, nenhuma interceptação e 5 touchdowns, cara. Isso foi impressionante. O jogo estava empatado 37 a 37, foi para o overtime, e aí os Saints marcaram o touchdown e ganharam na prorrogação. 80 pontos somados nesse jogo, e os Falcons completaram 2 conversões de 2 pontos, o que foi bem legal. Jogaço, e o Saints está com 2 vitórias e 1 derrota, os Falcons com 1 vitória e 2 derrotas. Que jogo, cara, esse jogo foi muito legal. Outro jogo bem legal também foi entre Green Bay Packers e Washington Redskins. Os Redskins ganharam por 31 a 17, os Redskins descansam agora na semana 4, já vou chegar lá. Os Redskins agora com 2 vitórias e 1 derrota, os Packers 1-1-1. O Alex Smith jogou pra caramba. Outro jogador que foi muito bem nos Redskins foi o Vernon Davis, ele foi líder em recepções, foi muito legal. E do lado dos Packers ele estava meio apagado. Eu estou sentindo que o Rodgers ainda está um pouco conservador, principalmente porque ele está com aquele joelho ali meio perigoso. Ele está com o Don Joy, que chama, que é aquela proteção no joelho que não deixa o joelho movimentar muito ali. Ele teve pouco tempo no pocket, que já foi difícil para ele também. Então não foi um jogo tão bom assim para os Packers. E mais uma vez, os Packers, mais especificamente o Clay Matthews, sofrendo com pancada em quarterback, que não é falta, cara. Isso aconteceu na semana passada e aconteceu agora de novo. Uma vez com o Kirk Cousins e agora com o Alex Smith. E que coisa bizarra está acontecendo na NFL com esse negócio de faltas. No Monday Night Football, que eu vou falar daqui a pouco também, teve muito rough in the past, era absurdo. E eu entendo, eu vou fazer um vídeo sobre isso, sabe? Porque é uma coisa complicada. Eu entendo as tentativas de poupar as lesões e eu acho isso louvável. Mas até que ponto isso não atrapalha o esporte, né? A diversão do esporte. A gente conversa sobre isso em outro vídeo. Os Colts perderam para os Eagles num jogo bem aparelho. Vocês me lembraram dessa palavra, muito obrigado. Os Colts agora estão com uma vitória e duas derrotas e os Eagles com duas vitórias e uma derrota. Carson Wentz está de volta. Ele não empolgou muito, não fez o melhor jogo da vida dele, mas também não foi ruim. Ele foi sacado cinco vezes, interceptado uma vez. Os Colts têm uma defesa muito legal. E os Eagles não tiveram uma offensive line tão maravilhosa assim. Mas mesmo o Carson Wentz não empolgando tanto, foi o suficiente para a vitória 20x16. O Andrew Luck ficou pistola. Não foi suficiente a defesa dos Colts fazendo um bom jogo para o ataque dos Colts reverter em mais pontos do que fizeram. E a defesa dos Eagles, por outro lado, seguraram legal, dando a vitória 20x16 no estádio dos Eagles mesmo, o Lincoln Financial Field. Outro jogo muito interessante foi entre Oakland Raiders e Miami Dolphins. Se eu perguntasse para qualquer pessoa qual seria o recorde desses dois times, com certeza não seria o que está hoje. Os Raiders ainda não ganharam, estão 0-3 e são lanternas da AFC West nesse momento. E os Dolphins, três vitórias, nenhuma derrota. E estão em primeiro na AFC East, que tem Bills, Jets e New England Patriots. Que maravilha. 28x20 para os Dolphins. George Nelson estreou pelos Raiders. Fez um jogaço com uma média de 28 jardas por recepção, o que é absurdo, mas nem de perto. Isso foi suficiente, porque os Dolphins fizeram um baita jogo. O William Hayes dos Dolphins foi a parte triste, que também tem a ver com o negócio do Clay Matthews. Ele rompeu o ligamento tentando evitar uma trombada com o Derek Carr, cara. Está fora da temporada, simples assim. O que é complicado, né? O que é complicado. Talvez uma regra que buscou não ter lesões provocou um agora, assim, sabe? Então foi tenso. E os Raiders, que tem um time legal. Tem o Derek Carr, o Marshall Lynch, o George Nelson e tanta gente boa. O Cook e o Amari Cooper e tudo mais. E principalmente o John Gruden, que era a maior aposta, um head coach gigantesco e tudo mais. Zero vitórias, três derrotas. Que banho de água fria para a Oakland. E que maravilha para os Dolphins, né? Nos dois primeiros jogos eu falei, ah, é meio cagado isso aí. Os Dolphins estão tendo uma sorte aí de pegar dois times e meio, mais ou menos. Mas não, agora foi contra os Raiders, cara. Domingo é contra os Patriots. Vamos ver como é que vão os Dolphins por aí. Os Bengals, que seriam minha aposta para esse jogo contra os Panthers, perderam para os Panthers. Os dois times agora estão com duas vitórias e uma derrota. 21 a 31. 31 para os Panthers. O Andy Dalton, que é um baita quarterback, ele não fez um jogo tão maravilhoso assim. Foi interceptado quatro vezes, o que é pra caramba. O Christian McCaffrey, dos Panthers, fez o jogo da vida dele. 184 jardas corridas em 28 tentativas. Jogou muito. O Cam Newton fez menos jardas, mas não foi interceptado. Fez 15 passes completos para 24 tentativas. E quando os Bengals tentavam reagir, tinha um turnover. Era quase como se, tipo, vai agora vai. Não, não rolou. Os Panthers seguraram bem mérito para eles. Total 31 a 21. Os Giants ganharam pela primeira vez nessa temporada dos Texans, que estão com zero vitórias e três derrotas. 27 a 22 para os Giants. E vimos melhorias nos Giants nesse jogo. Primeira vitória deles, o Eli Manning jogou pra caramba. Conseguiu ter um pouco mais de tempo no pocket. O que mostra que o Eli Manning, tendo tempo no pocket, as coisas acontecem. O que foi muito legal. O Saquon Barkley, a segunda escolha geral do draft, fez 82 jardas em 17 corridas. O Eli Manning fez 25 passes, 25 passes completos de 29 tentados, o que foi bem legal. E do lado dos Texans, o Deshawn Watson, que é um bom quarterback, não fez um bom jogo de novo. Sofrendo bastante com a offensive line. Dois turnovers nesse jogo. Não tá muito legal a situação lá em Houston mesmo. Um jogo bem chato foi entre o Tennessee Titans e o Jacksonville Jaguars. Pra vocês terem uma ideia, o jogo não teve nenhum touchdown. Foi 9 a 6 para os Titans. Os dois times agora estão com duas vitórias e uma derrota. O Blake Bortles apagadaço no jogo, quarterback dos Jaguars. E do lado dos Titans, o Blaine Gabbert jogou um pouco, não foi bem. E o Marcos Mariota acabou tendo que entrar, porque o Blaine Gabbert foi obrigado a sair. E o Mariota voltou, mas também não fez um bom jogo. Nenhum touchdown nesse jogo. E isso mostra principalmente uma inconsistência bizarra dos Jaguars. Que ganharam dos Patriots na semana passada com um domínio de jogo bizarro. E agora não conseguem ganhar dos Titans, cara. Isso foi muito esquisito. Os 49ers perderam para os Chiefs. Os Chiefs e os Rams são os melhores times da NFL nesse momento. Junto ali com o Dolphins, que estão com 3-0, quem diria. E Tampa Bay Bucaneers, que estão muito bem também. Os Chiefs dominaram mais um jogo. 38 a 27. Que da hora que tá sendo ver o Kansas City jogar. E semana que vem a gente vai ver eles no Prime Time na segunda-feira. Mas para os 49ers foi um jogo trágico. Primeiro pela derrota, que colocou eles numa situação de uma vitória e duas derrotas. Chiefs com três vitórias e nenhuma derrota. Mas foi muito mais pesado para os 49ers, porque perderam dois dos principais jogadores. Jimmy Garoppolo machucou feio. Confirmado que ele rompeu o ligamento cruzado anterior. Tá fora da temporada. Provavelmente vai ser substituído pelo CJ Bichardt. Que, sério mesmo, é um quarterback bem fraco. Mas os 49ers ainda estão testando outros caras, tipo o Tom Savage, por exemplo. E o Richard Sherman, que também vai ficar fora por duas a três semanas. Pelo menos não é a temporada inteira. Mas é um quarterback maravilhoso que vai fazer falta. E aí chegamos no melhor jogador da rodada, que eu queria muito falar aqui. Que é o Patrick Mahomes. Cara, o Patrick Mahomes, se a temporada acabasse hoje, ele seria um MVP indiscutível. Maravilhoso. Ele tá jogando muito. Ele chegou a 13 touchdowns em três jogos. Batendo o recorde do Peyton Manning, que tinha o recorde antes dele com 12 touchdowns. O Travis Kelsey fez um baita jogo com 114 jardas, jogador dos Chiefs aí. Mesmo assim, a gente tem que falar um pouco o defeito dos times também. A defesa dos Chiefs cedeu muitas jardas e tá cedendo muitos pontos nos três jogos até aqui. Contra os Steelers cedeu bastante pontos também. E nesse jogo cedeu 27 pontos para os 49ers. Mas tá sendo tão dominante a atuação do time ali, que, cara, os Chiefs estão muito bem, velho. Os Chiefs estão muito bem. Os dois times fizeram quase exatamente a mesma duração de posse de bola, o que é bem interessante. Os 49ers fizeram 29 minutos e 29 segundos com a posse da bola. E os Chiefs com 30 minutos e 1 segundo. Isso é bem interessante. Os Los Angeles Chargers jogaram com o Los Angeles Rams, o clássico de Los Angeles. E, meu Deus, quantos Rams estão jogando bem. 35 a 23 para os Rams, que estão com três vitórias e zero derrotas. Enquanto os Chargers estão 1-2. Primeiro uma coisa interessante. O Panther dos Chargers machucou. E o Phillip Rivers ficou de placeholder durante a partida inteira. Placeholder é o cara que recebe a bola e põe ela assim pro kicker da bica, né? O que é bem interessante. Os Chargers não estão ruins. Mas eles enfrentaram os Chiefs e os Rams já. E foi aí que veio as duas derrotas. Mas eles estão jogando bem, cara. Eu tô gostando do desempenho deles, mas os Rams, velho. A defesa tá incrível. O ataque tá incrível. A offensive line pra proteger o Jared Goff tá incrível. E o Jared Goff tá voando. 354 jardas. Três touchdowns nesse jogo. Se na semana 1 o Todd Gurley foi o destaque. Na semana 2, talvez o Brandon Cooks tenha sido o melhor. Nessa semana, Robert Woods foi bem demais. Os Rams têm um time de dar inveja. E são fortes, fortíssimos concorrentes aí pra ir muito longe nessa temporada. Provavelmente um Super Bowl. A menos que algo muito bizarro aconteça. Os Cowboys perderam para o Seahawks numa vitória muito importante pro Seahawks, que estavam 0-2. Os Cowboys agora estão com uma vitória e duas derrotas. 24 a 13 para o time do Russell Wilson, que não foi interceptado. Sacado apenas duas vezes. Isso não foi tanto mérito da offensive line. Mas teve uma melhora, pelo menos, né? Mesmo assim, foram 10 faltas pro Seahawks, o que prejudicou eles um pouco. Do lado dos Cowboys, o Zeke, o Ezekiel Elliott, né? Fez um ótimo jogo com 16 corridas e 127 jardas, o que é uma taxa bem legal. E o Dak Prescott continua bem mediano. Sacado cinco vezes, duas interceptações. Que reflete no resultado. 24 a 13 para o Seahawks, derrota dos Cowboys aí, que estão devendo muito, cara. Os Bears enfrentaram os Cardinals. E os Cardinals vieram pra esse jogo com duas derrotas. Mas eles abriram 14 a 0 e pensaram assim. Acabou, velho. Os Cardinals vão ganhar esse jogo contra os Bears, que estão com esse time da hora também. Levaram a virada, cara. Os Bears viraram o jogo. O Josh Rosen entrou pra substituir o Sam Bradford. Mas mesmo assim, não foi bom. Até porque o Josh Rosen jogou por muito pouco tempo. E o Josh Rosen já foi ativado como quarterback principal dos Cardinals a partir da semana 4 contra o Seahawks. Seahawks? Quem é Seahawks? O Seahawks, que a gente vai falar daqui a pouco na prévia, né? O Sam Bradford foi interceptado duas vezes e o Josh Rosen, no pouquíssimo tempo que jogou, uma vez interceptado. Os Bears começaram a dominar muito mais o jogo no segundo tempo. Ficou mais tempo com a bola. E viraram com um bom jogo do Trubisky, mesmo ele tendo feito uma interceptação. Foi bem legal. Hora de eu ficar pistola. O Sunday Night Football entre Patriots e Lions foi uma tristeza para os Patriots. Cara, eu vou me controlar aqui porque eu não sou clubista também. Eu só tô falando do time aqui. Mas os Patriots estão... Olha, se os Patriots jogarem assim os próximos jogos, essa temporada vai ser tipo 15-1. Que os Patriots estão com uma vitória, pelo menos, né? Na primeira semana. Cara, que coisa horrível, velho. Que coisa horrível. A derrota na semana passada foi um pouco mais justificável porque era contra os Jaguars que estavam fazendo um baita jogo. Agora, contra os Lions. Provavelmente o pior time da liga. É claro que tem uma coisa de azar dos Patriots que quando o outro time empolga, eles vão bem pra caramba. O que acontece é que agora os dois times estão com uma vitória e duas derrotas. Tanto o Patriots como o Lions. Esse jogo foi muito importante porque o Matt Patricia, head coach dos Lions, era coordenador defensivo dos Patriots de 2012 até o ano passado. Então teve aquele negócio de meio que vingancinha assim. Foi 26x10 para os Lions, cara. O primeiro first down dos Patriots foi no final do segundo quarto. Faltando 4 minutos aproximadamente pro halftime. Teve um momento ali em que os Patriots tinham conseguido fazer 13 jardas totais enquanto os Lions tinham feito 14 first downs, cara. Pelo amor de Deus. E aí é claro que a gente tem que dar um destaque gigante pro Matthew Stafford que fez um baita jogo. O Legorette Blount, que era o corredor agora dos Lions, ganhou o Super Bowl com os Eagles no ano passado. E já ganhou dois Super Bowls com os Patriots quando era corredor dos Patriots também. Mas eu quero dar um foco maior também pro running back Carrion Johnson, que desde o Thanksgiving, dia de ação de graças de 2013, nenhum jogo dos Lions tinha 100 jardas corridas. E isso foi... acabou isso no domingo em que o Carrion Johnson conseguiu correr para 101 jardas. E o pessoal comemorou como se fosse um Super Bowl, cara. Inclusive essa vitória foi comemorada demais. Os Patriots, a defesa inexistente. Um ataque cheio de buracos, sem opção de recebedor. O Brady com pouco tempo no pocket. Todo mundo sabe que ele com pouco tempo no pocket não se sente confortável e não faz um jogo tão bom assim. O Sonny Michel, running back dos Patriots. Bem mediano, bem mediano. Ele foi draftado na 31ª escolha desse draft e ainda está devendo. E as esperanças ficam no Julian Edelman, que volta na semana 4. E no Josh Gordon, que foi trazido para os Patriots agora pelos Browns, mas que não conseguiu jogar ainda nesse domingo, talvez na semana que vem. Cara, está difícil. Os Patriots pegam os Dolphins na semana que vem, eu já vou falar sobre isso. Mas nesse ritmo, cara, vai ter muito mais derrota. As coisas têm que mudar. O Bill Belichick é um baita técnico, mas as coisas têm que mudar. E aí, fechando a semana com outro jogaço, que foi entre Steelers e Buccaneers no Monday Night Football. 30 a 27, em um jogo maravilhoso dos Steelers, que conseguiram neutralizar as principais armas de um Tampa Bay Buccaneers muito forte. Primeiro temos Ryan Fitzpatrick, que está substituindo o James Winston nessas três primeiras semanas. Semana que vem, o Tampa Bay vai ter que escolher Ryan Fitzpatrick ou James Winston. Na minha opinião, vai com o Ryan Fitzpatrick e troca o James Winston. Mas eu já vi bons argumentos para o contrário também. Vamos ver o que os Bucs vão fazer. Mas se os Bucs esperavam um bom desempenho nessas três primeiras semanas, eles conseguiram. O Ryan Fitzpatrick bateu o recorde de ser o único jogador a fazer três jogos consecutivos com mais de 400 jardas. Esse Monday Night não foi diferente. Fez ótimos passes. Ele só dava uma... Ele ia de Ryan Fitzmagic para Ryan Fitztragic muito rápido. Tanto que ele fez três interceptações e umas interceptações muito bobas em que não tinha alvo nenhum e ele fazia uns passes aleatórios, cara. Então, tipo, ele é inconsistente, tá ligado? O que a gente pode esperar é que ele teve três jogos maravilhosos e que os próximos talvez não sejam. Esse fogo dele pode apagar muito em breve. Mas o mérito aqui vai para os Steelers que conseguiram neutralizar os Bucs em boa parte do jogo, cara. A defesa dos Steelers brilhou, o que é algo diferente. E o ataque soube aproveitar demais. O Big Ben mostrando por que ele é o Big Ben. Muitas faltas pessoais bobas para os Steelers. Face masks e late hits, que foi muito bobo também. Mas também teve muito daquela polêmica do Ruffin'The Passer. Teve muita porrada na quarterback que foi muito ruim para os Bucs porque não tinha nada a ver. O jogo estava 30 a 10 para os Steelers no halftime. E aí, no segundo tempo, os Bucs deram uma ótima acordada. Foram até o fim, lutaram até o final. Mas todo mérito para os Steelers aí por essa vitória 30 a 27. Os Steelers agora uma vitória, uma derrota e um empate. E os Bucs duas vitórias e uma derrota. E aí, a parte mais legal. Vamos falar sobre a semana 4 da NFL. Vamos ver os jogos que teremos porque já começa on fire, maluco. No Thursday Night Football, um jogaço entre Minnesota Vikings e Los Angeles Rams. Eu aposto que os Rams ganham esse jogo. Mas os Vikings têm um baita time. E só que aquele negócio, os Rams estão voando muito. Então eles teriam que ter uma perda de desempenho para ganhar, para perder para os Vikings. Até porque os Vikings perderam para os Bills, né? O jogo vai passar na ESPN às 9h15. Como sempre, eu vou falar sobre os jogos que vão ser transmitidos. Depois eu falo sobre outros jogos legais. Às 2h da tarde, o jogo que ganhou a votação foi entre Miami Dolphins e New England Patriots. E o jogo vai ser no Gillette Stadium, estádio dos Patriots. E é aquilo que eu falei. Se os Patriots jogarem que nem jogou com os Lions, vai ser derrota. Porque os Dolphins estão num momento ótimo. Eles estão num momento um mesmo. Ou seja, eles estão no embalo, tá ligado? Três vitórias, nenhuma derrota. Os Patriots estão 1-2. E as coisas vão ter que mudar para os Patriots ganharem esse jogo, cara. As chances do Dolphins ganhar é bem grande. Também às 2h da tarde na ESPN 2, Philadelphia Eagles enfrenta o Tennessee Titans. Eu acho que vai ser uma vitória até que tranquila para os Eagles, do jeito que as coisas estão hoje. Às 5h05 da tarde no ESPN Extra, o Cleveland Browns enfrenta o Oakland Raiders, o que é um jogo muito importante para os Raiders, que estão vindo aí de três derrotas. E os Browns, que mais uma vez estão tentando se reafirmar com o Baker Mayfield, que agora é titular definitivo, agora que Tyrod Taylor não é mais. O que é muito legal. Então esse jogo aí vai ser muito interessante da gente ver também. Fiquem até o final desse vídeo que eu vou dar um spoiler de uma coisa que vocês vão gostar. Na ESPN vai passar o jogo entre New Orleans Saints e New York Giants, um jogo bem legal também, do Deus Breeze contra Eli Manning, dependendo do desempenho dos dois. Os dois podem ganhar. Acho que vai ser um jogo bem legal, às 5h25. O Sunday Night Football é entre Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, um jogão de dois times que estão ali bem. Os dois times estão bem. Os Steelers estão passando por dificuldades, mas eles são um time forte. Antônio Brown está jogando ali, o Le'Veon Bell ainda não. Então, e vamos ver, Ravens e Steelers vai ser um jogo legal. E fechando a semana, um baita de um Monday Night Football entre Chiefs e Broncos. Kansas City Chiefs vai até o Mile High enfrentar os Broncos às 21h15. Vamos ver Patrick Mahomes em ação e isso vai ser muito legal. E aí, os outros jogos que não vão ser transmitidos na ESPN também são bem legais, com destaque para Cincinnati Bengals indo até Atlanta enfrentar os Falcons às 2h da tarde. Jogo bem legal também. Tampa Bay Buccaneers viaja até o Soldier Field para enfrentar os Bears. Um jogo muito interessante para ver como Ryan Fitzpatrick ou James Winston enfrentam a linha defensiva dos Chicago Bears. Outro jogo legal é entre Buffalo Bills e Green Bay Packers, porque o Buffalo está vindo de uma vitória super importante aí contra o rival da divisão dos Packers, que é os Vikings. Então, não sabemos o que esperar. Na faixa das 5h, temos um Seattle Seahawks e Arizona Cardinals. Bem legal para a gente ver a estreia do Josh Rosen, que vai ser legal. Estreia para valer, né? E outro jogo legal também, às 5h25, é entre San Francisco 49ers e Los Angeles Chargers, principalmente para ver como San Francisco vai lidar com a perda de Jimmy Garoppolo e Richard Sherman, mas eu acho que esse jogo dá Chargers, tá bom? Dois times estão de folga nessa semana, Washington Redskins e Carolina Panthers. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, calma! Eu vou sortear essa semana, fiquem ligados aí no canal, eu vou sortear um NFL Game Pass, que para você que não sabe, é um Netflix da NFL, em que você pode ver qualquer jogo de graça, qualquer jogo ao vivo, qualquer jogo que já passou, você pode rever, versão condensada, versão dos técnicos. É o sonho de qualquer fã da NFL. Eu vou sortear aqui no canal, fiquem muito ligados, tá bom? Se você gostou, gostei aí embaixo, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande, grande, grande abraço para todos vocês. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri